Olha, hoje o Celso Russomano na Patrulha do Consumidor vai voltar aquele caso dos ingressos para a grande final do Campeonato Paulista. Parabéns ao Corinthians, mas o torcedor continua sendo maltratado. Vamos falar sobre esse assunto já já. E também aqui a Luciene. A Luciene, ela contratou uma empresa para limpar o nome. E essa empresa não só não limpou o nome, como limpou a carteira dela naquilo que restava. O ônibus chegou, Ana Rickman. O ônibus balada chegou, Brito Júnior. Olha só, nós mandamos a nossa turma para uma festa incrível, junto com a Buchecha. E aqui fora do nosso estúdio, nós temos o ônibus balada. Você de casa não pode perder. Vamos começar a segunda-feira na maior agitação, é isso, Tice? Isso mesmo. E a Carla e o Vavá estarão aqui no palco com a gente. A Carla que está grávida de sete meses da Lara. Ela já fez o ônibus balada e vamos ver a alegria desse casal e saber como está a pequena Lara dentro da barriga da Carla. Bom, isso tudo é daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para a Patrulha do Consumidor. Lembrando que daqui a pouquinho temos o caso da Luciene, que é sobre dívidas. Bom, semana passada, torcedores do Santos estiveram aqui na Patrulha do Consumidor e alegaram não conseguir comprar ingressos para a final do Campeonato Paulista, que aconteceu nesse último domingo, na Vila Belmiro. Bom, eles não são sócios torcedores e por isso ficaram sem os ingressos. O que fere o estatuto do torcedor? O Celso apurou as denúncias e mandou uma equipe com uma câmera escondida que flagrou a ação de cambistas. Vamos relembrar esse caso. Na semana passada, o telespectador Adriano Anders veio ao programa da tarde e sua reclamação se transformou num caso muito polêmico, envolvendo o direito do consumidor no futebol. Um assunto muito importante, porque estamos às vésperas de uma Copa do Mundo e que vai ser realizada aqui no Brasil. Anders e alguns amigos queriam assistir ao jogo entre Santos e Corinthians, que aconteceu ontem e que decidiu o Campeonato Paulista de Futebol. Os torcedores tentaram de todas as formas e meios legais adquirir ingressos para a partida, mas não conseguiram. Somos torcedores fanáticos, não perdemos o jogo do Santos, tentamos de todas as formas irem, deixamos às vezes até de trabalhar para ir assistir o jogo. O Estatuto do Torcedor também é muito claro no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então vejamos aqui, olha. Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando do jogo. Amparado pelo Estatuto do Torcedor e pelo Código de Defesa do Consumidor, Celso Russomano conversou com a diretoria do Clube Santista para saber o que poderia ser feito por todos os torcedores não sócios que se encontravam na mesma situação de Adriano. O torcedor, ele compra pela internet, que inclusive também é um compromisso que nós assumimos com o Ministério Público, que entende que o ponto de venda digital, ele inclusive, apesar de nós respeitarmos os cinco pontos físicos, a venda digitalizada transforma cada terminal de computador num ponto de venda. Eu quero respostas claras e objetivas, porque até agora não foi provado que esses pontos de venda venderam absolutamente nada. O senhor me desculpa, mas o Santos descumpre a lei e aqui está patente o descumprimento da lei, patente o descumprimento da lei. Durante algumas ligações feitas por nossa produção, ficaram comprovadas algumas irregularidades, como privilégio e venda casada, além, é claro, da falta de ingressos para os torcedores. Eu gostaria de te comprar ingresso para o jogo. Já acabou. Mas eu tentei, mas não está vendendo mais nenhum? Não. Pode ser que amanhã chegue mais cadeirado, porque bancada não chega. Mas tinha que ser comprado, então, junto com o pacote, é isso? Isso, me esgotou na segunda. Mas nem se eu comprar uma viagem agora com você, você consegue um convite para mim, com ingresso? Não. Não consigo. Os ingressos já estão todos comprometidos, já com os clientes que compraram os pacotes. O caso alcançou tamanha repercussão, que um representante da Federação Paulista de Futebol participou do programa e relatou o que pode acontecer com o Santos Futebol Clube. O Departamento Jurídico da Federação, por ordem do doutor Marco Polo, já está analisando o caso. E se esse procedimento for realmente ilegal, como parece ser em tese, o clube pode ser multado pelo TJD. Durante a conversa com o Coronel Marinho, Celso fez um alerta. Descobrimos como se consegue ingresso por baixo do pano. Na base da corrupção. Depois da produção ter ligado e o Celso ter levado o caso ao ar, a história mudou. Veja só o que aconteceu nessa câmera escondida, feita no local autorizado para a venda dos bilhetes. Começaram a dizer que tinha ingresso, mas não sabiam quantos. A gente recebeu, a gente recebeu o quanto, porque a gente está ligando bastante. A gente recebeu o quanto, porque a gente está ligando bastante. A gente recebeu o quanto, mas foi por 10 pontos. A gente recebeu o quanto, porque a gente estava ligando, aí pegou tudo, acabou bem rápido. Assim, a gente não pode ficar dando essas informações, às vezes a gente consegue para a gente da loja. Não deixa que eles chegam, uns por 10, se eu fizer 10, para mim, para ele, né? A gente chegou, mas está faltando. Pode ser para mim, meu irmão, meu marido, a gente está faltando, entendeu? E mais um flagrante de irregularidade na venda dos ingressos ficou comprovada. Nossa produção conseguiu comprar dois ingressos para as arquibancadas, com um ágio de 500%. Vamos contar? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Vamos lá. O local do encontro é surpreendente. Uma casa lotérica. O intermediário vai na frente. O intermediário vai na frente. Eu pergunto agora. Pergunto, quantos são os sócios reis ou sócios torcedores verdadeiros que existem de fato? Ou será que esses sócios são de Araque, sócios que não existem, sócios fantasmas, que têm carteirinha, como vocês viram aí, a carteirinha tem que ser devolvida depois de sair do estádio. Foi o que pediram para as nossas produtoras. Quer dizer, então burla-se de todas as formas para que algumas pessoas sejam privilegiadas, possam fazer a venda com prática abusiva, com preço abusivo, e o torcedor, de fato, que quer assistir a partida, não consegue a não ser pagando a quantia de 300 reais. Isto é crime. Quem assistiu tudo e também foi convidado para participar do Patrulha do Consumidor foi o promotor de justiça, Tales de Oliveira, que apontou quais penalidades estão sujeitos os envolvidos na venda dos ingressos para a nossa produção. Para o cambista, de um a dois anos de reclusão, e para o facilitador, para aquela pessoa, seja um dirigente de uma torcida, um dirigente de um clube, que entregue esses ingressos para que o cambista venda por um sobrepreço, também é crime e uma pena, inclusive, de dois a quatro anos de reclusão. Ou seja, se o clube favorece, então, que o cambista tenha acesso aos ingressos antes do torcedor, o clube pode ser punido? É, não só o clube pode ser punido desportivamente, como a pessoa, o diretor, o conselheiro. Não que isso tenha ocorrido nesse episódio, estou dizendo em tese, né? Se ficar comprovado que algum diretor entrega esses bilhetes para a venda, esse diretor, esse conselheiro, esse funcionário do clube, ele pode responder por um crime de pena de dois a quatro anos de reclusão. Depois de todos esses acontecimentos, o caso da falta de ingressos para os torcedores santistas continua agora no palco do Programa da Tarde, no quadro Patrulha do Consumidor. Muito bem, o Programa da Tarde e a Patrulha do Consumidor, ele fizeram a sua parte. Nós encaminhamos a denúncia da venda de ingressos por cambistas para a final do Paulistão, para o Ministério Público de Santos. O promotor, o Luiz Fernando Violi, ele informou que serão instaurados dois inquéritos para apurar o caso. Um criminal, que será aberto pela Delegacia de Polícia, e outro civil, que será aberto pela Promotoria de Defesa do Consumidor. Nós vamos enviar os dois ingressos comprados pela nossa produção para o promotor, que vai anexá-los como prova nos inquéritos. Agora, Celso, eu gostaria de saber o que será que a diretoria do Santos tem a dizer depois dessas graves denúncias. Bom, antes de responder a sua pergunta, Tiziane, vou deixar bem claro que a nossa produção comprou os ingressos, mas não usou os ingressos. Isso é importante. Não usou, até porque não poderia colaborar com a prática criminosa. Isso. Ó, que nós apuramos. Agora, o Santos pediu direito de resposta, e com todo o gosto nós estamos fazendo isso nesse momento. Eu quero ouvir o doutor Fábio Gonzalez, que é gerente jurídico do Santos, já está na linha para falar com a gente, para saber quais providências que o Santos vai tomar em relação a todas as denúncias que nós trouxemos aqui no programa da tarde. Boa tarde, advogado Fábio Gonzalez. Boa tarde, Celso, a você e aos espectadores do programa. Como vai? Eu gostaria de saber quais as providências que o Santos vai tomar relativo a todas essas colocações, e aqui está aberto o espaço para que o senhor fale tudo o que o senhor achar que deve falar, porque esse programa, assim como todos os programas e o jornalismo da Rede Record Televisão, é democrático e existe espaço para ambas as partes aqui. Por favor. Bom, Celso, nós assistimos o programa de sexta-feira, o pessoal da Secretaria Social identificou as pessoas que estavam vendendo carteiras do sócio-reio indevidamente, programaram o sistema para identificar quando houvesse entrada dessas carteiras, e após ser concretizada a entrada, o posicionamento presente prendeu essas pessoas, levou para a delegacia itinerante e, posteriormente, ao G-Crim, que está instalado no nosso estádio, nos dias de grandes jogos. Me diga, vocês conseguiram identificar alguém usando ontem alguma carteira que não lhe pertencia, pessoas usando carteira de terceiros? Sim, exatamente foi esse o caso. Essas pessoas foram detidas ao entrarem com carteira de terceiros, compradas de cambistas, de sócios que fizeram a venda indevida com cobrança de ágio, configurado, então, portanto, atos de cambistagem. Essas pessoas foram levadas à delegacia itinerante que fica instalada na Vila Belmiro e, posteriormente, ao G-Crim, que também fica instalado. Ali foram julgadas... É o Juizado Especial Criminal, é isso? Isso, o Juizado Especial Criminal. E ali foram julgadas pelo juiz de plantão. Quantas pessoas foram detectadas usando carteira de terceiros? Até onde eu acompanhei, foram quatro pessoas. Eu não sei se, posteriormente, a minha saída ali do ambiente foi preso mais alguém. Perfeito. E quer falar mais alguma coisa, doutor Fábio? Não, gostaria de agradecer o espaço. As denúncias, elas foram produtivas. A gente está sempre querendo coibir a ação de cambistas. e também ações que não se coadunam com a tentativa de modernizar o ambiente do futebol. Então, agradecemos o esforço do investigativo e soubermos que aproveito dele. Muito obrigado. O Brito quer te fazer uma pergunta, depois eu volto a falar, por favor. Só uma pergunta no sentido prático, doutor Fábio Gonzalez. Daqui para frente, sabedor de que existe esse problema, como é que o Santos pretende colaborar para que isso não aconteça mais? O que é possível fazer? Olha, na nossa opinião, uma das medidas mais eficazes é exatamente você fazer a venda digitalizada, em que somente a pessoa que tem dados sobre ela própria pode adquirir o seu próprio ingresso. Ou seja, com impressão digital. A venda em bilheteria ela permite que as pessoas comprem até cinco ingressos. Então, a gente vê uns grandes jogos, por exemplo, chegando os micro-ônibus, vans, despejam dezenas de pessoas que compram ingressos em larga escala e depois as revendem como cambistas. Entendi. A venda digitalizada tende a inibir isso. Não resolve integralmente o problema, mas minimiza. Essa venda digitalizada seria com a impressão digital da pessoa? Isso? Não. A pessoa se cadastra no site ou como sócio do clube, ou como sócio torcedor, ou como simples torcedor. É um sistema que elas estão desenvolvendo e passa a ter uma identidade digital que permite apenas a ela adquirir os ingressos. Ok. Eu vejo que nós prestamos um serviço ao Santos, então, fazendo todas essas denúncias para que o Santos possa tomar providências. E eu gostaria de saber quais providências serão tomadas nos próximos jogos para evitar essas coisas? Bom, nós vamos cada vez mais aperfeiçoar nossos controles. Nós vamos filtrar naturalmente, vamos tentar aperfeiçoar o que não está funcionando, porque a nossa ideia é a médio prazo eliminarmos a ação de cambistas nos nossos jogos. É uma meta que nós buscamos e tentamos que seja pelo menos a médio prazo. Olha, eu quero lhe agradecer muito, advogado Fábio Gonzalez, gerente jurídico do Santos, pela vinda ao programa para falar das providências que serão tomadas. Eu acho que o Santos acerta quando age desta forma daqui pra frente, tomando conhecimento dos fatos, tomando providência, sendo enérgico e duro para defender o torcedor de uma forma geral, o sócio ou não sócio. E eu não esperava outra atitude do Santos, essa agremiação tão importante para o futebol brasileiro. Muito obrigado, viu? Isso vai ser bravo. Professor Fábio, muito obrigada, viu, pela participação. E isso vale lembrar que não é só para o Santos Futebol Clube, vale para qualquer time. O nosso programa é uma grande prestação de serviço, seja para o consumidor quando compra um eletrodoméstico, seja para um torcedor que quer assistir o jogo e quer ter direito ao seu ingresso. Eu acho que o direito do consumidor está acima dos seus interesses particulares, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, agora nós vamos falar sobre o caso da Luciane. Esse caso que nós vamos tentar resolver ao vivo agora é o seguinte, a Luciane, ela contratou o serviço de uma empresa, de uma assessoria jurídica para limpar o nome dela. A Luciane devia a um banco e a uma empresa de TV a cabo e queria renegociar as dívidas. Ela então pagou 300 reais a essa assessoria jurídica, que não fez o prometido. Vamos saber os detalhes dessa história antes do nosso querido Celso Russomano partir para o ataque. Veja. Oi, Celso, meu nome é Luciane e vim procurar sua ajuda para resolver o meu problema. Eu contratei a SPC Assessoria para limpar o meu nome. O contrato que eles fizeram foi dia 31 de março de 2012. E no mesmo dia eles fizeram o contrato, o motoboy foi lá em casa levar o contrato no valor de 300 reais e eu paguei num ato para eles. Aí eu ligava lá e eu falava que ia resolver o meu problema. Pegaram todos os meus documentos, meu RG, meu CPF para consultar. Aí eles me deram um prazo lá para me ligar lá. Eu liguei para eles ver se tinha resolvido alguma coisa. Eles falaram que tinha. olhado o visto consultado no banco lá os valores. Eu pagando a vista ficaria no valor de 515 reais e 70 centavos. Na Embratel eles verificaram para mim a vista eu pagaria 428 reais que em total das duas faturas dos dois valores a vista daria 944 reais. Eles me mandaram o boleto eu paguei o mais rápido possível. A fatura ia vencer dia 20 de 4 de 2012. eu paguei dia 9 de 4 de 2012 porque eles falaram para mim que se eu pagasse o mais rápido possível o meu nome estaria limpo. Liguei lá eles caram de resolver o problema e não resolveu. Toda vez que eu ligava lá no departamento jurídico era um advogado diferente que estava vendo o meu caso. E toda vez eu tinha que contar a mesma história para cada advogado. Aí eles me deram um prazo dizendo que o meu nome estaria limpo aí eu peguei e liguei lá de novo nesse prazo que eles me deram aí me falaram que a moça estaria chegando com os documentos do papel que o meu nome estaria limpo. Liguei lá e essa moça não chegou com os documentos e eu estou esperando essa passa até hoje com os documentos e ela me ligar para ver se realmente o meu nome está limpo. Fui abrir conta e não consigo eu fui fazer cartão de crédito não libera por causa do meu nome eu tive dificuldades para me arranjar emprego porque o nome sujo eles não deram emprego para mim paguei para eles resolverem o meu problema e não resolveram e foi dinheiro jogado fora. Aí ligamos lá na empresa telefonia e eles mandaram o boleto de 84 reais sendo que a empresa a ESP assessoria tinha verificado para a gente e mandaram o valor de 428 reais para eu me pagar. Celso eu conto com a sua ajuda e com o programa da tarde para resolver o meu problema. Pois é Luciene você fez esse contrato já faz tempo né? Março de 2012. Isso faz mais de um ano já. E nada de limpar nada de nome né? Pelo contrário né? Limpou a carteira. Pois é. Tudo que ela tinha para poder limpar o nome ela pôs lá e para resolver o problema nada. Foi dinheiro suado né? Para mim resolver o meu problema e não... E uma das pendências que era com telefonia ela mesmo foi lá posteriormente pagou porque estava pendurado como tem ainda uma questão financeira junto a uma empresa que fez o financiamento de um produto que ela comprou ela ficou desempregada e ficou com o nome nos cadastros de crédito né? Ficou com o nome sujo. Exatamente. Portanto vamos ligar lá vamos ligar para esta empresa que é a ASPC assessoria jurídica limitada vamos conversar com eles por favor Vildomar vamos ligar lá vamos ligar lá para ver o que acontece e qual a explicação que eles têm a dar cobraram R$ 1.244,40 e não fizeram nada nada está tocando está tocando o telefone se eles estiverem assistindo a gente e não atender nós vamos lá vocês já conhecem o procedimento do programa aqui não atender nós vamos até o local Luciane você já conhecia essa empresa? Não não conhecia eu peguei o número liguei lá expliquei a minha situação para eles eles pediram meus documentos e falaram que ia resolver mas como é que você encontrou o número o nome dessa empresa? esse número na verdade eu peguei no... Alô? Quem fala? É Celso Russomano quem está falando? Quem está falando? Celso Russomano gostaria de falar com quem? Eu desejo falar com alguém da diretoria ou quem possa responder nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela rede de recorde televisão para mais de 150 países estou eu a Ana Hick Matiziane e o Brito aqui no estúdio recebendo a Luciane que está reclamando de vocês aí que vocês pegaram R$ 1.244,40 dela em março do ano passado para limpar o nome dela não limparam não fizeram absolutamente nada o dinheiro está aí e não resolveram o problema eu quero saber quem pode me atender? Tá só um minutinho que eu vou passar para a pessoa responsável Então obrigado De nada Vou aguardar Bom como você dizendo como é que você chegou a ter essa empresa? Então na verdade eu peguei esse número através de uma pessoa conhecida um conhecido seu que já tinha usado o serviço deles isso que tinha eu peguei o número só que essa pessoa tinha o número mas não não tinha usado isso ela só conhecia o trabalho deles quer dizer só tinha ouvido falar isso aí eu peguei fui tentar resolver meu problema na verdade o problema se tornou ainda maior isso na verdade só teve problemas virou uma bola de neve porque é a boa fé contra a má fé exatamente tá na hora da boa fé ganhar e ganhar de goleada né pois é essa é isso que a gente espera né Brito agora Luciane você já foi lá já tentou ligar para resolver qual foi a resposta? lá eu nunca fui só pelo telefone mesmo que nem e na verdade eles fazem a prática é o seguinte a pessoa entra em contato com a empresa eles mandam o motoboy com o contrato na mão e já para pegar o dinheiro é isso mesmo é assim que funciona foi dessa forma né aí depois fizeram o levantamento e disseram agora você deposita mais 944 reais e 40 centavos ela depositou que prático e o mais rápido possível só que é rápido para cobrar para fazer alguma coisa nada mas quando você ligou para reclamar o que eles falaram? só mais um minutinho então eles pediram todos quem que vai falar comigo por favor? a Renata não entendi Renata Renata tá estou aguardando Renata nós estamos ao vivo o que está em xeque agora é o nome da ASPC assessoria nós estamos ao vivo para todo o Brasil eu espero que a empresa tenha boa fé e bom senso com certeza ela já vai atender o senhor estou aguardando tudo bem pelo menos a atendente é educada que está conversando com a gente que não é o caso sempre que as vezes o pessoal desliga o telefone na cara da gente e faz grosserias a gente está sendo pelo que a gente está vendo bem atendidos nesse momento quando eu liguei lá foi uma das funcionárias foi tanta gente que eu falei que agora eu não me recordo o nome pediram todos os meus documentos eu postei meus documentos aí falaram então a partir de agora nós vamos ligar onde você tem o débito e vamos verificar tudinho o que está acontecendo e vamos entrar em contato com você passando os valores tudo certinho aí eles me deram prazo para me ligar lá para eles me passarem os que eles verificaram liguei lá e ficou um advogado resolvendo o meu caso você lembra como chama advogado? então são três nomes Rafael tem onde você anotou advogados da ASPC isso está no papelzinho três pessoas diferentes ficaram em cima do seu caso bom, enfim mas até agora não é mas advogados diferentes toda vez que eu ligava lá eu tive que contar contar a história tudo do zero que estava acontecendo aí ele falava ó, então eu vou entrar em contato com o banco para estar resolvendo o problema na verdade eles ficaram te enrolando isso, me enrolando aí eles me davam me davam prazo eu retornava lá quando eu ligava lá pra falar com tal advogado já era um outro advogado e aí já tinha ido embora já tinha ido embora eu tinha que explicar tudo de novo aí tinha que explicar tudo tudo de novo nessa história foi três advogados aí o de um advogado que eu liguei falei aí ele falou pra mim ó, a moça já está chegando do banco com a paz com os teus documentos né pra verificar que o teu nome está limpo e estou até hoje e essa moça essa moça está vindo do banco até hoje estou até hoje faz um ano que ela está vindo do banco essa moça chegar do banco com as passas pra mim me ligar me informar que o meu nome está limpo ela deve estar vindo de tartaruga de algum lugar nós estamos esperando a Renata já faz mais de cinco minutos alô alô estamos aguardando estamos aguardando a SPC assessoria jurídica limitada assessoria jurídica limitada isso mesmo a empresa você tomou conhecimento eles fazem anúncio em rádio televisão essas coisas eles fazem também essa pessoa que me passou não disse que eles fazem em tv em rádio você descobriu através de quem de um anúncio ou alguém que não foi de uma colega minha uma pessoa conhecida que me passou só que ela não precisou do serviço né só me passou ela só passou o telefone deixa eu só entender uma coisa assim porque eu nunca tive nunca tive necessidade de usar uma empresa como essa mas qual seria o intuito qual seria a vantagem no caso do consumidor quando ele procura uma empresa assim da negociação em tese né essas empresas oferecem na publicidade uma negociação melhor por terem conhecimento técnico uma negociação melhor baixando a taxa de juros ou pagando só o principal mas na verdade nesse caso especificamente né a Luciane entrou em contato com uma empresa de telefonia pra quem ela devia eles falaram em 400 e quantos reais você tinha que pagar 428 reais 428 ela negociou ela sozinha por quanto 84 reais 84 reais isso aí fica aqui a sugestão as pessoas que estão devendo há muito tempo é quando a dívida é muito antiga entra você em contato negocia diz quanto você tem pra pagar faz você mesmo uma negociação você vai ter vantagens maiores do que você pode imaginar agora maior do que porque ninguém tá falando por você você tá falando por si próprio e você pode convencer aquele que está do outro lado da linha de que você só tem aquilo pra pagar e de que você quer limpar o seu nome e você vai resolver o problema ela resolveu de um caso o outro não só um minutinho por favor vão ligar de novo parece que atendeu alô Renata isso é Celso Russomano tudo bem estamos ao vivo aqui pra todo o Brasil pela rede recorde televisão tô eu o Brito a Tiziane a Ana Rickman aqui todos estamos no palco recebendo a Luciane que contratou serviços da ASPC assessoria jurídica pra limpar o nome dela pagou 1244 reais e 40 centavos isso em 31 de março de 2012 até hoje vocês não fizeram absolutamente nada uma das dívidas que ela tinha ela mesmo negociou ela pagou e eu quero saber Renata vocês vão devolver o dinheiro corrigido monetariamente como manda a lei pra evitar a parte criminal dessa história tudo bem o Celso me dá só o nome completo da contratante e me retorna a ligação dentro de 5 minutos pra eu poder levantar a documentação aqui tá então eu vou te dar o nome fora do ar a equipe minha vai te dar o nome completo dela os dados dela e em 5 minutos você vai me dizer o que você vai fazer é isso? isso então a gente vai tocar o programa aqui e nós vamos trazer a resposta da solução agora daqui a 5 minutos eu estou confiando na sua palavra tudo bem 5 minutos que é o tempo de eu levantar a documentação então a minha equipe já vai falar com você vai passar os dados dela e nós vamos voltar daqui a 5 minutos com essa história tá bom? tudo bem ok? tá bom então obrigado será que agora vai? vamos lá Renata alô oi tudo bem Renata tudo bem você já tem uma resposta pra gente? já 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 levantei a documentação da cliente a mesma pode comparecer no endereço da empresa pra retirar o valor atualizado tá hoje? pode ser hoje hoje? tá ok nós vamos acompanhar ela vamos até aí pra ela fazer a retirada do valor tá bom? tá bom muito obrigado por nada vamos até lá muita eficiência poxa esses 10 minutinhos aí valeram por mais de um ano de luta aí atrás dessa coisa né? que bom parabéns já viu o sorriso no rosto dela que legal que bom obrigado eu agradeço vamos lá vamos buscar agora depois de um ano né? o que a televisão não faz o que o Celso Urso Mando não faz o que o programa da tarde não faz é isso aí como diria Brito Júnior ponto mais uma vez ponto pra todo mundo